E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus para mais um vídeo aqui dentro da Spill Digital. Estou eu aqui hoje com mais um convidado, Daniel De Luca, mais um brasileiro com protótipo na Spill. Então, com uma galera, conseguimos gravar com alguns para trazer esse material bacana que está sendo produzido. E aí, Daniel, beleza, meu velho? Tudo bem? Beleza, estamos aí, correndo aí com a feira. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Na verdade, tu que entrou em contato, a gente, não, se é brasileiro, se é protótipo, nós estamos gravando aí dentro de tudo que a gente puder, a gente grava, né? E aí, cara, fala um pouquinho desse jogão aí do Tess, como é que é, dá uma ideia dele geral para a galera, antes da gente passar para a mesa ali. Legal, legal. Bom, o Tess, ele é um euro médio, né? E ele tem um sistema de dados e de forma de evolução de dados que é baseado no Resta 1. Esse é o diferencial dele, né? A ideia do Tess é um futuro hipotético, onde tem esse planeta chamado Tess, que foi, na verdade, o Tess é uma sonda que foi mandada de verdade pelos Estados Unidos para procurar outros planetas parecidos com a Terra. E agora, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eles acharam um planeta muito parecido com a Terra. Então, é num futuro hipotético onde a gente precisa sair do planeta Terra e colonizar outro planeta, né? E aí, o planeta tem esse nome de Tess por conta da sonda que o encontrou. Então, é como se fosse uma homenagem que tenham dado e tudo mais, né? E aí, a ideia é a gente colonizar esse planeta. Obviamente que, como todo ser humano, com guerra, né? Então, basicamente, é isso. E aí, a gente vai ter dados de diversas cores e cada um vai fazer um tipo de ação, né? Aí, você quer que eu já explique as regras? Vou passar aqui para a tela, né? Então, o pessoal já está vendo aí o tabuleiro central do jogo, né? Eu vou tirar um pouquinho o zoom para o pessoal ver aqui ali o tabuleiro central e aqui são os tabuleiros jogadores. Eu estou de amarelo e o Daniel está de vermelhinho. Vai lá, dá um geralzão das regras aí. A gente começa a jogar. Eu já meio que aprendi as regras aqui assistindo o vídeo lá do Jovem 2. Manda ver aí. Bom, acho que o mais importante é como é que funciona essa evolução dos dados, né? Todos os dados começam com 1, se você perceber. E aí, como que se evolui os dados? Quando você faz a sua jogada, você precisa pular o dado que você quer fazer a ação. Então, vamos supor que eu use esse dado verde, né? Ele pula o azul. Ele, como ele pulou o azul, ele, como se tivesse dado um comando para o azul, ele sobe de nível. Então, ele sobe 1, vira 1, 2, né? E o azul vai fazer a ação. Então, aqui, esse resta 1 sempre vai funcionar dessa forma. Pula qual que você quer fazer a ação, aquele que pulou sobe de nível e o outro vai fazer a ação. E aí, você vai ter as cores que vão fazer ações diferentes, né? Então, o azul, que são os trabalhadores, né? Que vão minerar o planeta, eles vão vir nessa área e eles vão minerar conforme o ícone que está aqui. Então, minera uma pedra, uma madeira, um ouro. E aí, todas as ações desse jogo, exceto, acho que umas duas ou três, vão depender do número do dado. Quanto maior o número do dado, melhor a ação. E aí, literalmente, por exemplo, coloquei aqui um ouro, um dado de dois, eu pego dois ouros. Isso, o azul. O verde, eu vou pagar energia. E são os engenheiros, né? Então, eles vão pagar tanto energia para os dados que fizeram as ações, que em algum momento do jogo, quando acaba a era, a gente paga energia. Quanto tem algumas formas de manipular o meu resta 1. Que são esses espaços aqui. Então, trocar uma cor por outra, andar com o dado e por aí vai, né? O vermelho... Tem um monte de dado, mas a gente nunca rola dado. Exatamente. Nunca é rolado dado. É sempre pela manipulação do resta 1. O vermelho, ele vai conquistar terrenos. Então, ele vai lá para o tabuleiro. E aí, aqui é onde vai rolar a maioria dos pontos, tá? Tanto aqui, quanto os milestones ali em cima, né? E aqui, a gente vai dominar os territórios. E cada território vai me dar pontos específicos de cada território. Então, por exemplo, esse daqui vai me dar 3 pontos de vitória para cada carta baixada que eu tenha. E aí, aqui, carta baixada, quando eu digo, não é qualquer carta. Porque tem carta de batalha também, que a gente vai batalhar e tudo mais. Mas não é só por carta baixada, é só por carta baixada que fique no teu território. São cartas de tecnologia. Por exemplo, essa daqui, ó. Que fica no seu território. Tá. Essa daqui, ela vem ganhando duas. Quando eu baixar ela, eu ganho... Ah, é no fim da era, né? Quando tem aquele... Isso. Todo fim de era, você ganha duas madeiras, duas pedras e dois ouros. Tá. Tá? E aí, você vai ter as cartas de combate, que quando você me atacar, por exemplo, eu vou ter um de força aqui, você vem com um dado dois, você vai ter dois de força. E aí, eu vou me defender. Eu posso me defender com carta, que vai ter de mais um, mais dois ou mais três. Eu posso trazer algum dado de outro território, se eu tiver mais de um dado em um território. Eu posso trazer um para defender também. Território adjacente, no caso, né? Isso. Sempre territórios adjacentes. Então, a parte da batalha, você vai ter uma influência diária ali, né? Isso, vermelho. E o amarelo, você pega tecnologias. Então, o amarelo, ele vai pegar tanto as construções, que são as cartas, ali em cima, né? E aí, ele vai pegar o número que está no dado, quanto as tecnologias. E aí, as tecnologias são essas fileiras aqui. Literalmente, você vai pegar na fileira que está o número do dado. Então, por exemplo, esse é um, eu posso pegar ou esse ou esse aqui. Uma nave ou duas pedras. Exato. E aí, o interessante da tecnologia é que você não vai pegar as duas pedras. Essas duas pedras vão lá para o seu tabuleiro. E aí, você vai fazer um upgrade em algum dos espaços azuis. Então, por exemplo, aqui que é uma pedra, eu coloco por cima e aí, a partir de agora, tem duas pedras. Quando eu vier com dado aqui, vai ser vezes duas pedras. Eu posso colocar num espaço que já tem um dado, para depois que eu tirar ele, usar ou não? Não. Só espaço vazio mesmo. De tecnologia também, aí eu vou ter a tecnologia verde, que vai para a área verde dos engenheiros. E eu tenho essas tecnologias brancas. Essas daqui vão para o resta 1. Então, por exemplo, está vendo essa mais 2 aqui? Quando eu levar para lá, para o resta 1, eu, por exemplo, coloco esse upgrade aqui. Toda vez que eu cair com dado aqui em cima, ele, além de aumentar um normal que ele aumentaria, ele aumenta mais 2. Entendi. Então, ele iria para 4, por exemplo. Tá? Acho que é isso. E aí, tem os níveis, né? Como ação livre, você consegue fazer essas evoluções, que são ações livres. Você pode fazer uma oportunidade, que é pagando o que diz aqui embaixo, né? Então, para evoluir aqui, você precisa de 3 ouros, aqui 3 pedras, aqui 3 madeiras, e aqui 3 qualquer coisa. Tá? E aí, aqui vai dar um desconto de madeira para tudo que você for pagar, depois um desconto de pedra, depois um desconto de ouro. É acumulativo. Ah, legal. É acumulativo. Então, por exemplo, se você liberou aqui, você tem um desconto de uma pedra, uma madeira e um ouro. Aqui também, desconto de energia. Então, 1, 3, 5 e 7. Porque energia é no fim da era, né? No fim da era. Toda vez que você faz alguma ação com o trabalhador, por exemplo, vamos fingir que eu fiz com esse amarelo aqui, ele vai para a minha área de... para a minha cidade. E seria essas trilhas aqui da cor do jogador que eu estou jogando, né? No caso, é o amarelo. Não o dado, tá? Mas a cor do meu player board lá. No caso, é essa aí que eu brilha e a do lado ali é a tua. A vermelhinha é a tua, né? Exatamente. É isso aí. Então, a gente vai mandando os dados. Quando eu chegar na era 1 aqui, porque a gente está na era 1, quando eu chegar aqui, a gente faz essas verificações que estão aqui embaixo, que eu acho que eu posso explicar quando a gente chegar lá só. Mas, basicamente, é pontuar pelos territórios, pagar a energia pelos dados que estão aqui. Então, você paga uma energia para dados de 1 a 3 e duas energias para dados de 4 a 6. E se você não conseguir pagar, você paga com ponto de vitória. Tá. E a gente vai pontuar sempre no fim de cada era. Terminou a terceira era, pontuou. Quem tiver mais pontos é o vencedor. É isso aí. Então, basicamente, o jogo é esse. É. E aqueles Myotones lá em cima, eu usava... Ah, sim. É importante. Quando você evolui um nível aqui, você libera um dado roxo, certo? Sim. É aquele lá que a gente falou lá embaixo, né? Isso. Então, esse dado roxo, ele vai para o seu tabuleiro. Uhum. E aí, eu pule ele e ele vai fazer a ação, ele vai fazer essas ações daqui de cima. Então, você tem esses espaços de baixo que são espaços de take that. Então, aqui você elimina uma tecnologia do adversário. Aqui você elimina uma carta do adversário. Aqui você elimina um dado do adversário. Aqui você evolui um nível dos seus quatro níveis lá e você manda aquele dado que você evoluiu para o outro jogador. Ou seja, ele desenvolui, sei lá a palavra. Melhor, gente. É de evolução. É. Exato, melhor. E aqui, ele não paga mais energia. Ó, no fim da... Pra nenhum dado daí? No fim da era? Aí, no fim da era, ele não precisa pagar. Não paga energia por nenhum dado. E pra eu tomar essa região, é a mesma coisa que um território. Eu tenho que botar um dado mais forte aí pra roubar de ti essa região. Seria assim também? Exato. A única coisa que aqui é mais simples. Você não vai contar com evolução, nem com carta pra aumentar poder, nem nada. É só simplesmente vim com um dado maior mesmo. Tá. E aqui, você tem esses espaços, você vai ganhar esses bônus na hora. E depois que você libera esses espaços, você pode atingir esses milestones. que são algumas... Alguns momentos que você... Quando você conseguir chegar neles, você pode vir aqui e pegar esses milestones pra você, né? Então, por exemplo, quando você liberar o... Atingir... Exatamente. Só que você precisa ter esse dado aqui, primeiro, embaixo, né? Mas tem que ser um dado meu. Não, não. Qualquer um. Qualquer um. A partir do momento que eu coloquei aqui, tá liberado pra você vir pra cá. Tá. Tá. E aí, aqui, por exemplo, aqui você... Quando você liberar os quatro discos... Ah, é. Não expliquei o preto. Já vou explicar. Você começa com discos limitados pra você poder fazer essas ações. E você vai liberando mais discos com o dado preto, tá? Ah, sim. Que daí libera lá embaixo, né? Exato. Aqui, quando você tiver cinco cartas baixadas, cartas que... Permanentes, tá? Não cartas que são instantâneas. Vinte recursos quaisquer. Aqui, quando você eliminar uma cor de dado. Aqui, quando você eliminar um dos quadrantes do seu Resta 1. E aqui, quando você chegar no máximo de alguma evolução. Pergunta. O que é aquela pontuação? É, quando você faz isso, você traz um dos seus discos pra cá, pra dizer que você foi o primeiro a chegar, né? Que você chegou naquele local. Primeira pontuação. Segundo que... Exatamente. E aí você pontua quinze. E aí, se o próximo vier, ele vai pontuar só dez. Entendi. Tá bom? Só, acho que por último, aí são os pretos que vão liberar esses discos que eu falei, né? Então, quando você vem com o mínimo que tá aqui, né? Por exemplo, um, um, dois e dois. Você libera... Você escolhe o disco que você quer liberar. E aí você vai ganhar o bônus daquele disco que você liberou. Por exemplo, esse daqui. Ele vai dar... Eu vou poder aumentar mais dois nos meus dados. Então, eu posso aumentar um em cada dado, em dois dados. Ou duas vezes um dado. Aqui eu aumento o X, onde o X é o número do dado que eu vim. Tá, acho que não tá certo. Ah, tá ali o Xzinho. Agora a gente enxerguei. Isso. É, tá meio pequenininho, né? Tá, mandou o zoom aqui, pessoal. Beleza. Legal. É um 2X, um mais um, um mais dois. E eu posso ir em qualquer um deles, né? Não preciso, por exemplo, ir no primeiro da esquerda, assim, se eu quiser ir. Não. Pode ir em qualquer um. Tá. Acho que é isso. Então, beleza. Então, o azul aqui é pra pegar recurso. O verdinho é o mineiro. O vermelho é da guerra. O amarelo é pra comprar carta e tecnologia. O preto é pra abrir mais espaço aqui. E o roxinho é o da evoluções que eu vou liberando ali. Eu posso usar lá em cima também. É isso aí. O amarelo vai direto pro planeta. O azul e o verde é só quando eu faço as ações. E o vermelho só vai pro planeta quando você ganha uma briga, alguma coisa assim. E você, como se você pegasse de prisioneiro os dados do inimigo. Então ele vem pra sua área. Ah, ele vai pra trilhazinha aqui do planeta. Ah, entendi. Exatamente. E o preto, quando eu usar, vai pro planeta direto também? O preto vai pro planeta direto também. Tá. O roxo, ele só vai pro planeta quando você domina uma área que já tava dominada aqui, né? Uhum. Ou quando você pega um milestone. Ah, tá. Quando você pega o milestone, ele não fica aqui. Ele vai pro planeta. Ah, eu tenho que usar um dado roxo pra pegar o milestone. Não adianta eu ter o objetivo e não ter o dado roxo pra usar. Exato. É uma ação roxa. Ah, tá. Aqui os dados, eles são aleatórios, tá? Então no jogo físico vai vir um saquinho e aí você vai colocando da esquerda pra direita de cima e pra baixo os dados que você vai tirando do saquinho. Então cada jogo vai ter uma disposição diferente de dados. Então a ideia é que cada jogatina que você tiver vai ser um quebra-cabeça diferente pra você resolver no resto da 1. Chega, chega. Legal, bacana. Beleza. Vamos tentar então. Tô louco pra jogar. Gostei. Beleza. Ah, muito inteligente isso aí do resto da 1 e tudo. Tem um monte de dados. Ah, que bom. Que bom. Achei muito bacana. Achei bacana mesmo. Ah, que bom. Legal. E a gente começa sem cartas. Vamos lá então. Você quer... A gente começa sem cartas, sem recursos? Eu não criei nenhum critério... Ah, é. Cada um começa com duas cartas. Eu não criei nenhum critério de first player. Eu tava jogando com o último que assistiu um filme de ficção científica. Mas é meio batido, né? Ainda vou pensar em algum critério mais legal. Nossa, se vale sério, eu assisti o Star Trek ontem ou ontem. Ah, com certeza foi você então. Então eu vou ser o first player. Aí o que que acontece? Como forma de balanceamento, quem compra primeiro é o second player. Tá? Então eu começo comprando. Aí eu compro, depois você compra. Eu compro, depois você compra. Tá? Tá. Então eu vou começar comprando uma na vizinha aqui. E aí eu abro aqui. Ah, entendi. Aí eu e você? Essa aqui é aquela que eu vou baixar ela. Eu posso mover dois dados e fazer duas ações, né? Isso. Você faz exatamente o que tá o roxinho fazendo aqui, ó. Então ele pula dois dados, tá vendo? E aí ele faz a ação dos dois dados que você pulou. Tá. Quero ela. Legal. Aí não vem pra mim. Não sou eu. Peraí que não vem pra minha mão. Ah, onde é que eu larguei a carta? Vou ter largado aqui no tabuleiro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui no meu. Aí. Foi? Foi. Eu vou pegar essa aqui, ó. E aí abre aqui. Eita, mais um, hein? E o que que essa outra aqui faz? Reforço? Utilize o trabalhador de vermelho como verdes e vice-versa. Exato. A partir do momento que você tiver essa carta, você pode usar os verdes como vermelho e os vermelhos como verdes. Será que isso é bom? Não faço ideia. É, pro final do jogo pode ser que te dê mais opções e tudo mais. Porque vai ficando com menos cartas. Beleza. Esse faz... Você viu que o movimento que esse faz é diferente, né? Ele pula duas vezes. Ah, ele pula dois dados diferentes? Não. Ah, ele pula duas vezes. Tem que pular pra um espacinho do meio pra pular... Tá, entendi. Entendi. Sacou, né? Beleza. E recurso, alguma coisa? Acho que é isso. Não, gente, começa sem nada. Sem nada. Tem que buscar tudo. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer. O que pula é o que evolui. E eu faço a ação do que foi pulado. Isso. Ah, é legal que tu tem que pensar depois dos movimentos seguintes, né? O amarelo é pra pegar a tecnologia, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular esse azul aqui. Ele vai pra dois. Beleza. E aí eu tenho que fazer essa ação do amarelo, certo? Ação do amarelo. Então, eu vou colocar já. Eu coloco ele aqui, é isso? Isso, ele vai pra sua cidade. E aí eu posso escolher uma... E aí agora você pode ou pegar uma carta, ou mais uma carta, né? Ou uma tecnologia de nível 1. Eu vou pegar essa aqui, ó. Que aí quando o dado cair em cima dela, ele vai evoluir mais dois, né? Isso, exatamente. Deixa eu ver onde é que eu vou botar isso aqui. Vou colocar aqui. Espero que seja um bom lugar. Beleza. Beleza. Bom, eu vou fazer isso também. Vou pular aqui com... Não, espera aí. Vou pular com esse aqui. Nível 1, 2. E aí eu vou... Também vou lá fazer a ação com o nível 1. Já vou pôr na minha cidade. E vou pegar essa navezinha aqui, ó. Ah, e a navezinha também, né? Ela vira um recurso ali. Ah, sim. As navezinhas você vai pontuar em todo o final de era conforme o número de naves que você tiver. Então, seria essa parte da tabuleira aqui, ó. Aí diz aqui, né? Uma nave 1, 2, 4, 7 e 10 pontos. Ah, então tem que seguir nave. Nave importante. Já tem essa aí e você já tem também carta na mão de navezinha, né? Tá. O azul vai pegar recurso, né? Só que eu não tenho nenhum azul que eu possa acionar. Tem mais esse problema, né? Ah, eu devia ter botado em outro lugar aqui. Mas ok. Tá, já sei como eu vou fazer, então. Eu vou fazer o seguinte. Se eu vier com esse verde pra cá. Ele flipa pra 2. Deixa eu olhar minha mão aqui. E aí eu posso usar esse azul aqui. Se eu vier aqui, eu ganho 2 ouros, é isso? É isso aí. E eu só posso ir agora em lugares adjacentes a ele, né? Ah, não. É sempre da esquerda. Isso, é. Você tem que seguir. É, você sempre da esquerda e da direita seguindo as setinhas. Então você pode colocar na pedra e na madeira ainda. Ah, tá. Pode, pode. Então eu pego. Esses locais iniciais você pode ir nos 3, se você quiser. Ah, tá. Meu tabletop hoje tá meio lento. Não sei porquê. Tô jogado. Beleza. Ah, lembrando que baixar carta e subir de nível aqui é sempre uma ação extra. Então você pode... Uma vez de cada você pode fazer no seu turno. Tá. Tá bom? Só uma vez, né? Não posso fazer. Só uma vez de cada. Exato. Eu já vou pular aqui, ó. Pulei aqui. Como eu caí no mais um aqui, ó? Oi? Desculpa. O amarelo ele vai adiantando a era, né? Usar muito amarelo faz que a era é muito rápido também, né? Tem que cuidar disso. Sim, exatamente. É, tem essa questão de você que controla quando acaba o jogo, né? Então normalmente o que que acontece? O cara que tá ganhando vai querer adiantar o jogo. O cara que tá perdendo vai querer atrasar o jogo. Ah, tem uma coisa importante aqui que é essa área verde que eu não expliquei. Você tá olhando o meu player board? Tô, tô olhando. Ah, uma coisa importante do que eu não expliquei é essa área aqui, ó. Que você atrasa o jogo. Então como você vai colocando os dados ali. Então quem tá perdendo, normalmente a gente vai Atrasar o jogo pra poder ir atrás, né? Então eu recupero dados lá da cidade. Então eu vou pegar qualquer dado, pode ser da minha cidade ou da sua, E colocar na minha área de jogo. É uma forma de adiantar. Pode ser inclusive da minha. Puta, de onde eu tirei foi daqui, né? Foi daqui. Eu acho que foi. Foi, foi sim. Então, ah não, não foi não. Desculpa. Foi daqui, foi daqui, ó. Foi daqui, ó. Porque eu pulei daqui, ó. Eu tava aqui. Então, pulei aqui. Aí virou um três. E aí esse foi fazer a ação, tá? Então eu vou pegar um disquinho vermelho. E aí eu coloco aqui por cima e pego uma madeira. Então a partir de agora, quando acabar a era, Eu ganho um ponto de vitória pra cada madeira que eu tiver. Deixa eu, eu vou dar um lock aqui nas... Ah, boa. Uma coisa legal de falar, pessoal, é que esses terrenos aqui São aleatórios no início do jogo, né, Daniel? E aí tem outros aqui em cima, então dá uma rejogabilidade bacana no jogo. Exatamente. Sou eu? Uhum, você. Então... Vou pensar aqui. É... Eu não consegui evoluir nenhum vermelho ainda. Pra evoluir eu precisava pular ele, mas eu tenho que usar o de baixo. É um quebra-cabeça bom isso aqui, hein, rapaz? É. Se você quiser facilitar um pouco o quebra-cabeça, Essas ações verdes aqui te dão uma ajudada. Esse daqui você pode trocar cor com cor, né? Então você pode remanejar os seus vermelhos, por exemplo, Pra ficar em posições melhores. Ah, entendi. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular aqui, ó. Tá. E com isso, esse cara aqui vai pra dois. Ele evoluiu, né? E esse verde eu posso... Esse aqui eu posso trocar dois dados e no outro eu ganho energia, é isso? Energia? Uma energia e o do meio você trocaria dois dados. É, vou no básico aqui antes. Vamos no básico. Vamos pegar uma energia aqui. Aí se eu tiver um dois, eu posso fazer aquela de trocar um dado. Isso. Hum, é isso. Isso, exatamente. Tá. 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 Joguei. Eu vou pular... Eu vou pular com esse verde aqui, eu vou pular esse pretinho. Eu vou virar um, dois. E aí o preto vai lá fazer a... Vai fazer essa ação aqui, ó. Ah, vai liberar um. Essa ação me diz que eu libero, eu vou liberar um disco. E aí eu ganho mais dois pra subir os meus dados. Eu posso subir qualquer dado meu duas vezes. Então eu vou subir esse dois, uma vez. E... E esse daqui, mais uma... Não, peraí. Eu vou subir essa tecnologia aqui, mais uma vez. Que deu que tu caiu. E aí meu dado vai pra minha cidade. Daniel, tá aí? Ah. Então eu fiz a ação do preto, certo? Foi isso, né? Uhum. Beleza. Legal. Beleza, pode ir... A ação do preto liberou um disquinho pra ti ali e foi pro planeta, né? Sou eu. Isso. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou vir com esse azul pra cá. Ele iria pra dois, mas ele vai pra quatro, é isso, né? Porque eu tenho aquele mais dois. Exatamente. Uhum. E aí eu posso fazer a ação do vermelho. É isso aí. A primeira vez que você vai pro planeta, você não tem a regra do adjacente, né? Então você pode pôr em qualquer lugar. É. Onde é que eu vou? Ali eu ganho energia, ali eu posso evoluir um dado. Três pontos de torno. Eu vou nesse... Eu acho que esse aqui é capaz de me dar mais pontos. Então aqui... Eu boto um disquinho ali, né? Isso. Eu ganho uma energia. E aí você já ganha. Exatamente. Muito bem. Joguei. Beleza. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu vou... Com esse... Não. Eu vou com esse... Com esse vermelho aqui, ó. Eu vou pular esse amarelo. Nível um, dois. E aí... Com esse amarelo, eu vou fazer essa ação aqui. E vou pegar uma nave. Tu pode pegar do nível dois, porque já não tem mais o nível um, é isso? Não. Porque eu vim com o dado dois. Ah, que pra mim ele tá aparecendo como um... Por isso. Ah, é? Tá, tá. Isso aí é normal no tempo top. Ó, vou girar ele aqui. Ver se muda. Agora ele foi pro três. Agora ele tá no dois. Nossa. Que loucura, cara. Isso é normal no tempo top. Ele é um dois. Te juro. Não, eu acredito. Eu acho que... E aí eu pego aqui até do nível dois, tá? Ou tu pode pegar cartas, né? Aí tu compraria duas cartas e ficaria só com uma delas, é isso, né? É, isso aí, exatamente. Muito bem. Deixa eu olhar minha mão aqui. O que eu poderia fazer aqui? Esses meus amarelos estão muito pra dentro. Ah, eu vou fazer o seguinte. Ah, se bem que ele vai ficar meio isolado ali. Isso é outra coisa que tem que pensar, né? Tem que ir mexendo os dados. Sim. Ah, se bem que eu consigo a energia ali embaixo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir com esse meu engenheiro pra cá. Ah, com isso ele vai pra dois, né? Eu vou vir com esse aqui. Eu ganho duas energias. Beleza. 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 Sou eu, né? Bom, eu vou pular com esse dado aqui, esse dois vermelho. Ele vira um três. E aí com esse três vermelho, eu vou pegar uma... Eu vou vir aqui, ó. Dominar esse local aqui. E aí eu vou pegar uma tecnologia até nível três. Ah, eu queria pegar tecnologia. Onde sim? É. E aí eu vou pegar essa daqui, ó. Essa madeira aqui, ó. Tá. Tá vendo que descobriu aqui uma coisa que eu não falei. A partir do nível três, eu ganho também pontos de vitória quando eu pego tecnologia, tá? Então aqui é dois pontos, três pontos, quatro pontos e cinco pontos, tá? Tá. Então tem que andar o teu aqui. Dois? Dois. Isso. E aí eu atualizei minha tecnologia aqui, ó. Minha madeira em vez de um, agora é dois, tá? Tá. Agora sou eu, é isso. Uhum. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar esta minha carta. Pra isso eu tenho que pagar uma. Exato. Então esse ouro, tá? O saquinho do ouro. E com isso eu posso pular um dado. Até dois, né? É, pode pular dois dados e aí você vai fazer ação dos dois dados que você pulou. Tá. Então. Eu vou pular esse vermelho. Ele vira dois ou vira três? Ele vira dois. Então, primeiro com esse azul. Com esse azul eu vou pegar... Vou pegar madeira ou pedra? Deixa eu ver aqui. Eu preciso na minha mão aqui. Vou pegar pedra, então. Quatro pedras. E aí, com esse amarelo aqui, eu posso fazer uma ação nível um que, basicamente, eu posso pegar uma carta, né? A única coisa que eu posso fazer. Exato. Então, pegar essa navezinha aqui pra mim. Beleza. Aqui, abre mais uma carta. Minha mão tá escondida, por isso que eu não pra ver com a minha mão. Deu. Foi, né? Ah, como ação livre, se você quiser, você pode fazer uma evolução. Ah, é. Pode. Você já tem suficiente pra isso. Ah, daí eu gasto uma energia a menos, hein? Tá. Por enquanto não. Por enquanto não? Tá bom. Beleza. Eu vou... Eu vou pular com esse verdinho aqui, ele vira um dois. E aí, este vermelho aqui, vai lá pro planeta e pega este local aqui, ó. Tá? E aí, eu coloco um disquinho aqui e ganho um recurso que eu escolho, qual que eu quero. Eu vou querer mais uma vez. Ah, desculpa. Eu vou querer um ouro, perdão. Pronto. 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 Alô? Alô, Alô? Edu? Ah, desculpa, eu tô falando com o fone desligado aqui, foi isso que aconteceu. Eu falei, caramba, já deu problema de conexão de novo. Eu baixei a carta, uma pedra e um ouro. Tá bom. Aí, tô mexendo esse preto, ele vira um 2 a primeira vez, né? E aí, aqui, ele viraria um 3, ele vai virar um 5, é isso? É isso aí. Beleza. E aí eu posso usar esses dois vermelhos, né? Exato. Se quiser, deixa ele sempre do lado de fora aqui, pra você lembrar quais são os dois dados, tá? Aqui o mínimo é dois pra você vir, então você teria que vir primeiro com esse, tá? Tá, mas eu posso ir aqui, né, primeiro, por exemplo. Pode. Tá, então... O que que eu ganho ali? Aquilo ali vai me dar... Aí você ganha uma... Aqui você ganha uma carta, você vai ganhar ponto por carta abaixada. Essas cartas aqui não contam, porque elas são instantâneas, tá? É, na verdade eu já sei, podia descartar já, né? Pode. Vou virar ela, tá? Uhum. Vou pegar essa navizinha. Tá. Ok. E agora, o outro dado que é esse dois... Eu vi que eu deixei meus lugares meio fracos. Eu venho aqui, e agora o que que eu posso fazer ali? Posso... Aqui você pode aumentar um dado, pode ser inclusive esses daqui que estão... Que já estão aqui. Ah, isso é interessante. Poderia ser lá de ação, ou pode ser qualquer dado aqui no tabuleiro. Sim. Aqui, esse... Esse território, ele vai te dar ponto de vitória pela força que esse território tiver. Isso conta, inclusive, as evoluções lá vermelhas. Então, se você tem 10 de força aqui, você ganha 10 pontos, tá? Entendi. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar esse do meio aqui pra 3. É. Beleza. É. Vou fazer isso. E tô jogado. Uhum. Beleza. Bom, eu vou gastar esse ouro aqui que eu ganhei pra baixar essa nave aqui. Tá. Tá? Deixa eu juntar as naves tudo junto aqui, ó. Então, tem até três naves. E aí, agora eu vou fazer minha ação. Minha ação vai ser pular aqui esse verde, ele vira um, dois, e aí este verde vem pra cá e ganha duas energias. Beleza. Sou eu então, né? Isso. Bom, com primeira ação, eu vou baixar uma nave, gastando uma pedra. Ok. Então, baixei. Só pode baixar uma carta por vez, né? Isso. Agora, vamos ver o que que eu vou fazer aqui. Tá ruim isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... O preto, ele permite que eu pegue aqui, e aí essas ações aqui... É, você libera um disco, né? E aí, aqui, você vai aumentar os seus dados de acordo com o qual você pegar. Ah. Esse aqui aumenta mais dois, esse mais um, mais x e mais x. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mexer esse vermelho pra cá, que ele vai virar um quatro, né? Ele vira ali. Não, vira um três. É mais um ali embaixo, né? Um três. Isso. Exato, exato. Virou um três. E aí, eu posso usar esse preto. É um cinco. Eu vou usar naquele mais x ali. Maravilha. Então, com isso... Deixa eu ver se eu entendi bem. Eu libero um disco. Você pode aumentar... Exato. Você libera esse disco, né? Vou pegar esse aqui. E agora eu posso aumentar... Ah, tá. Beleza. Eu posso aumentar os dados... Cinco vezes. Do jeito que eu quiser. Do jeito que você quiser. Hum... Gostei disso. Tá. Vamos ver aqui, então. O que que eu vou aumentar? Eu vou aumentar uma vez esse vermelho. Vou aumentar duas vezes esse azul. Já foram três. Três. Eu vou aumentar duas vezes esse verde aqui. Ah, não. Deixa eu pensar. Aqui tem que pensar nos movimentos dos dados também, né? Sim. Que vai bloquear ali. Deixa eu voltar esse cara pro 1. Eu vou aumentar duas vezes esse aqui, então. Tá bom. Beleza. Legal. Posso ir, né? Uhum. Vou pular aqui com esse amarelo. Ele vira um dois. E este azul vem aqui nessa madeira. E pega quatro madeiras. Certo? Ele já é dois. Dois vezes dois. Quatro. Dois vezes dois. Quatro. Aí eu pego quatro madeiras. E aí, como uma ação livre, eu vou gastar três madeiras. Gasto as três madeiras e faço uma evolução aqui do vermelho. Hum. Tudo valeu mais um agora, olha isso. E agora, tudo lá vale mais um de força. E quando eu ataco, também eu ataco com mais um de força. Vou sentir perigo pro meu lado. Aham. Aham. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Hum. Interessante. Só conseguir mais madeira aqui. Vamos ver. Pra conseguir recurso é com o azul. Então. Aham. 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 Deixa eu ver aqui minha mão. É. Eu preciso disso. Não adianta. Não dá pra esperar muito. Se bem que se eu for ali, eu vou conseguir menos agora. Mas depois eu consigo mais. Onde é que eu posso pular? Posso pular aqui. Vou fazer o seguinte. Vou pular esse verde pra cá. Ele vira um dois. Eu pego esse azul mesmo. Só um. Vou botar aqui. Eu vou só ganhar uma maçada. Essa madeira. Essa rodada. Mas eu nem vou pegar essa madeira. Porque eu vou fazer o seguinte. Tá bom. Com essa madeira eu vou baixar essa segunda nave aqui. Ah. Legal. Tá bom. Beleza. Beleza. Vamos lá. Bom. Eu vou pular o roxo. Então aqui viram dois. Certo? Esse roxo ele vai fazer ação ali em cima. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu vou fazer essa ação aqui ó. Ah não. Pera aí. Ah. Tenho terreno. Ó. Eu vou vir aqui. Que maldade. Coloca aqui. E vou tirar essa sua tecnologia aqui ó. Ah. O cara não tem piedade. Que maldade. Me protegendo. Isso aí vai te dar muita vantagem. Tava pronto pra pular o verdinho pra lá. É. Tô sabendo. Eu ia trazer bastante recurso esse daí. Só eu. Aí você pode terminar. Você pode fazer isso também tá. É só chegar com o dois roxo que você toma aquele lugar de mim tá. 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 Beleza. Sou eu? Uhum. Hum. Bom. Então vamos fazer o que eu ia fazer antes. Eu vou fazer o seguinte. Pois é. Tô pensando se agora é tão importante assim pra mim. O que que tem de carta lá. O que que tem de carta lá. Ah. Tem que abrir uma carta lá né. Ah. Sim. Opa. O que que eu ia sair? Uh. Essa é boa hein. Quando você evolui. Você evolui duas vezes. Pagando o custo só de uma? Só de uma. Uhum. Interessante isso hein. Só é. Tem que conseguir um monte de recurso né. Não é tão fácil eu conseguir recurso. Sim. Depende muito cara. Eu joguei ontem com o Pikachu no Covil sabe. Uhum. É. Caiu aquele terreno de evolução. E aí ele começou a evoluir. Ele começou a um efeito cascata de evoluir, evoluir, evoluir. Cara. Ele zerou aqui as evoluções. E essa jogada aqui já tá totalmente difícil de evoluir. Então é muito maluco isso. Cada jogo é realmente um jogo. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Vou mexer esse preto pra cá. F. E eu vou pegar aquela carta pra mim. Fazendo a ação do amarelo aqui. Tá bom. Se eu usar mais um dado já acaba era isso. Isso. Exatamente. A não ser que você atrase o jogo né. Sim. No. Com. Com um roxo. Ah. 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 Agora que eu tenho que me demorar das pontuações. A. Ah. É. Preciso olhar aqui também o que que me dá ponto. Ah. 7 com 1. 7. Tá. Beleza. Eu vou. Ah. Ah. Tá, eu vou pular esse amarelo aqui, ele vira um 3, e aí ele vem pra minha cidade, é um amarelo de 2, certo? E aí eu vou pegar uma tecnologia dessa daqui, aí o que essa tecnologia faz? Eu mando pra um território meu, e aí eu ganho mais um de força, essa tecnologia nunca morre, tá? Então, se você me mandar pra fora, isso aqui volta pro meu tabuleiro, ou vai pra outro terreno, se eu não tiver terreno, volta pro meu tabuleiro. Entendi. E aí eu aloco de novo quando puder. Eu vou ficar por aqui, pronto. Tá, só eu? Uhum. Tá, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pular este preto aqui, ele vira um 2, e aí esse 3 eu vou botar aqui, eu ganho 6 ouros, é isso? É isso aí. Ah, esse de baixo ali eu faço uma evolução de graça. Esse daqui você faz uma, você manda 2 dados azuis pro planeta, pra sua cidade, e faz uma evolução de graça. Tá, não. Eu não quero isso, porque senão vai acabar a era. 6 ouros. Beleza. Beleza. Eu vou pular com esse azul aqui, não, não vou fazer isso não. Eu vou pular com este verde aqui, ele vira um 2, e aí esse cara vem aqui e pega duas energias. Certo? Certo. Tem a questão de poder trocar dados ali, né, naquela ação do verde. Sim. Tanto de trocar quanto de andar, que você também consegue já fazer. Ah, andar aqui? É, aqui você anda com o dado pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. E quantas vezes o dado permitia isso? Exatamente. E tem que ser com o mesmo dado, eu posso distribuir, daí? Pode distribuir. Pode distribuir. Difícil, difícil. Tá. Tô pensando que eu tenho que liberar, eu quero fazer um negócio antes que acabe, mas tá difícil. Vou fazer o seguinte, eu vou... Vou pular esse cara pra cá. Ele vira um 2. Tá bom. Vou botar aqui, eu posso então mexer dois dados, é isso? Isso, você troca de lugar, dois dados de lugar. Duas vezes. Duas vezes. Exatamente. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui. Ah, como é difícil pular ali em cima, né? Ah, eu vou fazer o seguinte, vou botar esse azul... Ah, não, eu tenho que trocar de lugar com outro dado, né? Eu não boto... Isso. Exato. Vou trocar com esse vermelho aqui. Esse azul. Uhum. E esse azul aqui. Vou trocar de lugar com esse verde. Não sei se eu tô fazendo um bom negócio aqui, mas tudo bem. Feito. Feito? Se você quiser, não esqueça que você pode evoluir, tá? Você tem recurso pra ir. Tô guardando aqui, tô pensando em fazer um negócio. Não sei se vai dar certo, mas vamos ver. Tá bom, beleza. Hum... Hum... Eu vou... Hum... Ó, eu vou pular aqui com esse preto. Ele vira um três. E aí, esse dois aqui vem aqui e eu pego quatro energias. Ah, ali é legal. Certo? Até agora há pouco tu tava mal de energia. Agora tu tá muito bem. É. E tu paga a energia do que terminou, né? Não a energia do teu. É, eu pago a energia do que terminou. Tá, sou eu? Uhum. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu não tô otimizando bem esses meus recursos, mas vamos lá. Eu vou pular esse cara pra cá. Ah, aqueles dados vão ficar isolados se eu fizer isso. Bom, depois eu vou ver o que eu faço. Não sei, tô achando que eu tô fazendo mal, meu quebra-cabeça aqui. E aí, eu posso usar esse cara aqui, que eu ganho duas madeiras, é isso? É isso aí. Eu vou pegar só uma, tá? Que eu já vou gastar. Tá bom. Vou pegar só uma aqui, ó. Porque eu quero baixar essa carta. Então, eu tenho que pagar uma madeira, que eu já não peguei. Uma pedra e quatro ouros, é isso? Isso. Isso. Ah, pode pôr no lixo aqui, ó. Aí tem bastante recursos. É? Uhum. Bom, agora foi. Ah, essa pedra aqui, não... Eu achei que essa pedra era só... Ela é recurso também. É, deixa eu alocar aqui também essa pedra, a madeira. É só pra visualmente você saber onde tá o quê. Tá, beleza. Fechou. Beleza. Forte, hein? Vamos ver se vai dar certo agora. Agora você evolui rápido, porque eu vou atrás do roxo pra matar essa carta sua. Ah, pode matar essa carta? É, o roxo, ele tem aqueles take that, né? Então, ali em cima tem esse território aqui de matar uma carta. Só que o que acontece? Toda vez que eu vou fazer isso aqui, eu gasto um disco meu, né? Que é importante pra eu ter território, pra eu pegar milestone. Então, é uma decisão que eu preciso pensar muito bem se eu vou fazer mesmo. Entendeu? Entendi. Eu vou... Eu vou pular aqui, ó. Vou vir aqui. Aqui viram dois. E aí, com este vermelho, eu vou te atacar. Eu vou vir aqui, ó. Essa... Ah, essa liberirinha tá me dando um monte de ponta, rapaz. Por isso que eu tô atacando. Então, ó, eu tô atacando com dois, mais um, três. Tá, eu não tenho nada pra fazer. Não tenho carta, não tenho nada. Tá bom. Então, o que que acontece? Esse cara vira meu prisioneiro. E eu pego esse local pra mim. E tu ganha a carta daí? É, eu ganho a carta. Eu vou pegar uma fechada aqui. Beleza. Ó, eu dei o trigger de final de era. Tá vendo? Então, acabou a era. Acabou porque tu era o... É na hora ou é termina a rodada? Como é que funciona? Porque tu foi o segundo jogador. É, termina a rodada. Então, se tivesse sido você, ainda eu jogava. Como eu sou o segundo jogador, termina na hora, tá? Tá. Então, a gente faz algumas verificações primeiro. Então, primeira coisa. A gente inicia com as cartas que tem esse símbolo aqui. Eu não tenho nenhuma. Eu também não tenho nenhuma. Então, passa. Agora, a gente paga energia por dado. Então, a gente tem que pagar. Um, dois, três, quatro, cinco energias. Eu tenho só quatro. O que que acontece? Tá bom. Você paga quatro. E a outra você paga com ponto de vitória. Então, eu vou pra menos um, é isso? Vai pra menos um. Ah, que triste. Eu vou mudar isso daí. Eu vou começar o jogo com cinco. Porque ficar negativo é meio estranho, né? É. Eu vou começar sempre o jogo com cinco, que eu acho que fica melhor. Eu pago cinco também. Eu tenho aqui. Então, beleza. Paguei cinco. Agora, a gente vai pontuar por territórios, tá? Uhum. Então, vamos começar por você aqui, ó. Aqui, você vai pontuar pela força que tem esse território. Aqui tem dois. E aí, você não evoluiu mais nada. Então, continua sendo dois. Então, pontua dois. E aqui, um ponto de vitória por energia que você tiver. Não tem nenhuma. Você não tem nenhuma energia. Então, não pontua. Aqui, eu vou pontuar cinco pontos de vitória por cada sete de uma pedra, uma madeira, um ouro e uma energia. Não tenho. Então, não pontua nada. Aqui, um ponto de vitória por madeira. Eu tenho duas madeiras. Então, eu pontuo dois. Um, dois. Isso aí. Aqui, dois pontos de vitória por tecnologia. Eu só tenho uma tecnologia. Ah, não. Eu tenho aqui as duas. Eu tenho as duas navezinhas aqui também, ó. Seis pontos. Então, eu tenho uma. É, seis pontos. Isso. Eita. Tá. Por último, três pontos de vitória por carta baixada. Eu só tenho uma. Então, três pontos de vitória. Essa aí era a minha chance. Essa você ia disparar. Eu ia fazer nove. Não ia estar tão feio. Sim. Eu acho que você estaria ganhando, na verdade, de mim. Eu estaria com dez. A gente tá empatado. Empatadinho. Tá empatado. É. Beleza. Agora, a gente pontuou por nave. Eu tenho três. Então, eu ponto quatro. Eu ponto quatro. Um, dois, três. E você pontuou dois. Isso aí. As tecnologias ficam mais baratas agora. Então, vem tudo isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Ah, legal. E aí, a gente abre mais tecnologias. Nossa, eu tô aparecendo. Beleza. A gente pega duas cartas cada e esses dados vão embora, tá? Então, eles vêm pra cá. Cada um pega duas cartas. O mesmo esquema? O mesmo esquema tu pega primeiro, depois. Isso, isso. Mesmo esquema. Então, eu vou pegar fechado aqui. Pode ir. O que que é essa aqui? Mas, pule um dado, dois espaços de distância. E aí, a mesma carta que eu tinha antes, né? Não. A diferença é que você pode pular um vazio. Um local vazio, tá vendo? Ah. Ah, entendi. Se, por exemplo, você só tem um dado a um de distância, você pode pular ele, entendeu? Eu vou ficar com essa carta. Acho que o jeito que eu tô jogando mal ali é capaz de me ajudar. Essa aqui transforma verde e amarelo e amarelo em verde. Eu vou pegar fechado de novo. Eu vou pegar fechado. Beleza. Aí, era dois. Começamos a era dois, você que começa. Muito bem. Começamos a era dois. Vamos ver o que surgiu de tecnologia lá, né? Que pode ser importante. Aquela ali, tem a outra aqui da força, tem a outra aqui de pedra, tem uma que é mais um no dado. Estou pensando aqui. Eu nem olhei, mas eu nem sei se eu tenho o dado amarelo que eu consigo usar. Não sei se tem um ali, só que é nível 1. Meus dados amarelos estão tudo nível 1. É, o bom de evoluir aqui, ó, é que você, o nível fica sempre 1 a mais. Então, por exemplo, se você evoluir aqui agora... É, dois outros é uma grande a força, né? Pode. Então, eu vou fazer isso. Eu evoluo dois níveis, né? Eu evoluo dois níveis. Então, eu tenho que botar dados agora aqui. Onde é que eu vou botar? Vou botar aqui. Vou botar... Aqui. Aí, então, com isso, eu posso usar, por exemplo, um amarelo. Vou pular esse vermelho aqui. Ele virou um 2. Aí, eu vou usar esse amarelo. Aham. E eu posso comprar uma tecnologia até 3, é isso? Até 3. Isso mesmo. Lembrando que a partir do 3, você pontua também, tá? É, pois é. Eu pensei nisso, mas eu vou pegar esse das pedras aqui, tá bom? Ok. E aí, eu vou colocar no lugar desse aqui, que dá só uma. É isso que eu vou fazer. Tá. Você não necessariamente precisa colocar na pedra, tá? Você pode pôr na madeira ou no ouro também. Não tem problema, não. Ah, mas daí eu acho que ia ficar com pouco... É, eu posso colocar nesse outro aqui, que é o de... Ah, eu ganhei uma evolução. Peraí, deixa eu pensar. Eu vou fazer o seguinte. Uma vez de pegar a pedra, eu vou pegar esse de mais um, por exemplo. E vou colocá-lo aqui. Onde eu tirei? Quase. Joguei. Beleza. Eu vou... Eu vou... Pular esse dado 3 aqui. Nossa, eu joguei mal aqui. E virar 1, 3. Pode aumentar os 3 vezes os dados, é isso? Então, vamos lá. Eu fui o preto, né? É, tem que virar 3 vezes. Eu virei 2 vezes o azul aqui, tá? Isso. E vou... Virar 1 vez esse preto aqui, ó. Pronto. Mas tu não tem que virar 3 vezes, senão usou o do X ali? Ah, não. Ah, é. Eu já tinha virado 2 vezes esse azul aqui, ó. Ah, tá, tá. Sou eu, então? Uhum. Pois é. Tem que machucionar os recursos aqui. Ah, tem que eu tô ficando com um pouco o dado azul. Como é que eu vou fazer? Bom. É, tem algumas cartas que eles vão te dar novos espaços pra recurso e você não compra com azul, você compra com outras cores. O verde, com o amarelo, mas precisa achar a carta, né? Uhum. O dado roxo me permite... O que que é esse segundo aqui do roxo que tem um Xzinho em cima do que? Ah, de um dado? Você elimina um dado meu. Qualquer um. É, mas não é negócio pra mim, por enquanto, eu acho. Eu tava querendo evoluir os dados aqui. Esse deve estar trancado. Acho que eu vou começar a mexer aqui. Eu vou vir aqui. Com esse azul. Ele viram 2. Aí eu vou pegar esse cara aqui. E vou vir aqui e pego duas energias. É isso. É isso. É isso aí. Vamos lá. É, acabou, né? Uhum. Beleza. Então eu vou com esse verde aqui, ó. Eu vou pular aqui. Ele vira um 4. E aí eu venho com esse azul aqui. Nessa madeira aqui, ó. Eu ganho 10 madeiras. Eita. Nada como saber jogar. Eu ganhei uma madeira. Olha. Ó, e aí eu vou gastar já as 3 madeiras. Uhum. Pra subir mais um nível. No vermelho aqui, tá? Então, tua defesa tá mais 2 em tudo. Isso. Então, por exemplo, a gente tem um 2 é 4. A gente tem um 3 é 5. É interessante você fazer isso também pra se defender, né? Mas porque esse daqui vai dar pontuação por força que tiver aqui. Sim. Então, normalmente, o que você pode fazer com esse terreno é sempre que você soltar um dado pra cá, você traz pra esse terreno primeiro. E aí depois você... Porque depois os dados que tem a mais, você pode avançar eles quando você atacar. Então, vai sempre colocando aqui, entendeu? Entendi. Perdão. Eu posso fazer o seguinte, então, eu acho. Vamos ver. Eu vou baixar... Não, não é essa carta. É, deixa eu ver se eu posso fazer isso. Se eu baixar essa carta, eu posso pular dois espaços, né? Uhum. Então, esse vermelho, eu poderia jogar ele pra cá? Poderia. Ele virou um 6, é isso? Uhum. E aí eu tenho que usar esse preto. Uhum. Esse preto eu vou usar naquele mais 1 ali mesmo. Tá bom. Ah, eu tô todo enrolado com o mouse aqui. Ele vem pra cá. E aí eu posso usar... Ah, não. Esse aqui é mais 2, é isso? Esse é mais 2. Então, eu posso mexer dois dados, é isso? Uhum. Hum, me quebrei. Agora que eu me dei conta, eu tinha pensado em uma outra coisa e esqueci. Quer voltar? Pode voltar. Ah, deixa assim. Vamos lá. Tá bom. Mais 2. Eu vou evoluir esse aqui 2. Tá bom. Beleza. Só isso? Uhum. Ok. Bom, eu vou vir com esse aqui, pular aqui. Uhum. Uhum. Vira um, dois. E aqui com esse de 4, eu vou... Deixa eu pensar. Ah, deixa eu ver o que tem ali. 3, 2, 3, 3, 3. Um. Um. Neste de 4, eu vou... recurso por recurso eu posso fazer isso até quatro vezes, tá? vou pegar quatro madeiras quatro madeiras não, é, quatro madeiras e trocar por quatro ouros e aí como ação livre eu vou gastar três ouros vou gastar três ouros pra subir um nível aqui aí tu ganha uma madeira de desconto em tudo exatamente eu vou pôr aqui só eu, né? eu vou fazer o seguinte eu vou pular esse verde pra cá ele vira um dois aí esse quatro eu vou botar aqui aí eu posso mexer até quatro vezes o dado, é isso? isso se eu mexer pra cima de um espaço mais um ele não aumenta, obviamente não, não aumenta aqui eu vou mexer um, dois um acabei nem usando aquele ali três quatro 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 joguei Eu vou com esse roxo aqui, eu pulo aqui e ele vira um 3, aí eu vou... Vou fazer uma evolução de graça aqui, e aí eu vou evoluir o desconto de uma energia aqui. Eu vou evoluir, eu vou... Ok... So, eu vou... Uhum... Eu vou vir aqui... Uhum... Uhum... Ah, peraí... É... Esse 2 eu vim aqui, eu ganho 4 energias, é isso? Isso aí. Deu. É isso, por enquanto. Beleza. Deixa eu ver os territórios aqui. Uhum... 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 Vou... Só grudar aqui, ó. Tá bom. Uhum... Uhum... Ah... Fez por carta baixada... Fez por tecnologia... Fez por tecnologia... Nossa, eu quase não tenho tecnologia. Fez por tecnologia... Fez por tecnologia... Fez por tecnologia... Beleza. Uhum... Um... Eu vou pular aqui, ó... Aqui vira um dois. E aqui eu vou fazer essa ação aqui do dois. Vou liberar um risco aqui. E aí aqui eu evoluo um só. Esse aqui é mais ruimzinho. Eu vou evoluir um só. O que vai ser... Vai ser... Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma coisa bem parecida com a tua. Deixa eu pensar uma coisa. O que esse terceiro aqui da ação roxa faz? Eu rolo dois. Você recupera um dado da cidade. Não precisa nem ser da cidade. Pode ser daqui de fora. A única coisa que não atrasa o jogo. E aí ele volta para o teu tabuleiro com mais um de força. Mesmo esses de fora aqui. Então, por exemplo, se você pegar esses... Mesmo de fora. Por exemplo, se você pegar esses cinco aqui, ele volta como seis no seu tabuleiro. Olha, eu vou fazer isso. Vou pular esse cara aqui. Com isso ele vira. Três, né? Ele era um, vira três, né? É isso aí. Eu vou usar esse rosto lá em cima. Eu tenho que botar disco? Não precisa, né? Não. Vou pegar esse preto aqui. Vou colocá-lo. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar. Vou colocar acho que aqui no meio. Não. Ali no meio não. Não. Nossa, esse aqui, cara, às vezes... Dá uma quebrada de cabeça aqui. Deixa eu fazer... Ali, ali. Esse aqui vai ser para cá, tá? Então, vou botar aqui. Feito. Joguei. Ok. Ok. Eu vou... Nossa, que ação besta que eu vou ter que fazer, mas beleza. Ó, vou fazer aqui. Aí eu subo dois aqui. Com esse daqui eu vou andar um. E aí eu vou fazer assim, ó. Beleza, jogou? Sou eu. Joguei. Joguei. Vou fazer o seguinte, eu vou vir para cá com esse. Ele vindo três, né? Esse preto eu posso usar. Nossa senhora. Eu tenho aquela ação mais X ali ainda, né? Tenho. Tenho, tenho. Então, eu vou poder aumentar seis vezes dados, é isso? Isso. Então, esse cara sai fora. Eu vou aumentar... Deixa eu ver aqui. Eu vou aumentar esse cara três vezes. Vou aumentar esse eu vou, acho aqui, duas vezes. Foram cinco, né? Uhum. E eu vou aumentar esse azul aqui duas vezes. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar esse cara uma vez a mais e vou deixar esse aqui em cinco. Tá bom. Beleza. Show. Sou eu, né? Uhum. Eu vou, primeiro, primeira coisa, eu vou descer essa carta aqui. Então, eu pago duas madeiras, porque eu tenho desconto de uma, certo? Beleza, hein? No fim da rodada, ele coloca as madeiras, duas pedras e duas... E duas energias. É isso, exatamente. Todo fim de era, eu ganho isso daqui. E... Ah, é. Não fiz a ação principal, né? Uhum. E aí, eu vou pular aqui, ó. Vindo um, dois. E aí, com esse três, eu vou pra cá, ó. E aí, agora, eu não preciso mais pagar energia pros meus trabalhadores. Ah, não precisa mais. No fim da rodada, né? Não. Uhum. Porém, você pode vir com o dado roxo quatro aqui e me roubar. Sim. E ainda acabar a era, sabe? Pra me ferrar mesmo. Daniel, tem? Oi. Ah, não. Não vi? Sou eu? É você, é você. Ah, tá. Desculpa. Eu fiquei achando que eu tinha que fazer alguma coisa, hein? Não, né? Não, tu botou ali. Tá, tu só ganhou aquele bônus, obviamente, né? Eu que tô rateando aqui. Então... Ah, fazer essa daqui tem que ser um dado dois. Eu não vi isso. Ô, droga. Ah, você tem, ó. Sim, mas eu tenho que usar ele. Pra usar ele, tem que passar ali. Bom, dá pra fazer. Né? Eu tenho que aumentar. O que acontece com o preto depois que não tem mais aquela ação? Você só faz o... Você evolui os dados, o número que tá no dado, do que tá no preto. Só serve pra isso. Tá, mas por exemplo, se eu passar por cima de um preto daí? Então, aí se o preto for um, você pode evoluir um dado uma vez. Tá, e se eu fizer isso... Se for dois... Agora eu não posso fazer isso. Agora você não pode fazer isso. Não, o vermelho vai evoluir, mas ele vai ficar preso lá. Hum, interessante. Não posso fazer o que eu quiser. Eu preciso dar um jeito nisso. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar esse vermelho pra cá mesmo. Aí eu vou usar o preto. Ah, não esquece de evoluir o vermelho. Evoluiu, já. Ah, valeu. Aí então... Eu vou usar esse disco aqui. Eu tô com o disco, mas não tô usando o disco. E aí eu posso evoluir um dado, um. Né? Isso, exato. Eu vou evoluir... Eu vou evoluir esse azul aqui. Ah, não consegui fazer o que eu quero ainda. É, você quebra-cabecinha pesada, né? Às vezes. Hum... Eu vou pular com esse preto aqui. Então, peraí, 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 peraí. É, eu vou fazer isso. Vou pular com esse preto aqui. Ele vira um, dois. E aí eu vou fazer essa ação amarela. Você pegar... 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 Uma... Uma dessa... Uma dessa aqui, ó. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou passar esse vermelho pra cá. Eu pulo isso aqui pra dois. Eu vou botar aqui. Eu ganho dez pedras, é isso? É isso aí. Eu vou pegar sete. Porque três eu já vou gastar pra fazer uma evolução ali, então. Tá bom. E aí eu evoluo duas vezes por causa daquela minha tecnologia, né? Isso. Nossa, eu esqueci de matar essa sua carta, viu? Deixa ela aí. Deixa ela aqui. Deixa eu ver aqui. Vou botar uma aqui. Vou botar aqui. Tá bom. Ok. Vai fazer mais alguma coisa? Ah, não. Desculpa. É verdade. Não, não vou, não. Tá, tá. Eu vou... Eu vou... Vou pular esse preto aqui. Aqui vira um dois. E aqui eu vou fazer essa última ação aqui. Então, liberar esse último disco. Que é X. Eu vou evoluir... Não, eu vou evoluir aqui, ó. Um, dois. Tá, sou eu. Aham. Posso vir pra cá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. Esse cara aqui virou um dois. E eu uso esse aqui e eu ganho quatro madeiras. Vou pegar só uma. Ok. Eu já vou gastar três. Aí eu evoluo duas vezes aqui no rosto. Ok. Onde é que eu vou botar esse roxo? Vou botar esse roxo. Deixa eu pegar um saco. Ok. 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 Então, o outro roxo... E o outro roxo... Vou colocar aqui. Eu vou... 1, 2, 3... Eu consigo acabar a era agora. Isso não é bom para mim. Mas... Eu acho que ainda não vou fazer isso, não. Eu vou pular aqui. Virou o 3. E aqui, eu vou mandar para lá. Para cá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de vitória. Ok. Só eu? Pode ir. Aham. Vou vir para cá. Esse cara vira 3. E aí, esse vermelho aqui... Eu tenho 4 de ataque. Eu vou botar aqui junto nesse terreno. Pontua. Tá bom. Não, é só... Só força mesmo. Não quer evoluir nada? Ah, é até poderia. Ah, eu vou... Vou gastar essas 3 pedras aqui para... Evoluir ali. Uhum. Essas 3 pedras eu posso evoluir aqui. Deixa eu passar. Eu evolui duas vezes, né? Uhum. Acho que tá bom já, hein? Eu vou matar essa sua... Essa cática. Eu nem consegui evoluir. Ah, eu esqueci. Vou mandar para cá. Vou botar aqui. Deu. Deu? Uhum. Beleza. Bom, eu vou vir aqui com esse azul... Ah, não. Desculpa. Vou fazer assim. Vou pular aqui. Aí aqui vira 2. Eu venho aqui nessa pedra. E aí... Pego 6 pedras. 6 pedras. Ah, já vou gastar 3 aqui. Para evoluir ali. Exato. Para já evoluir aqui também. Eu vou pular... Eu vou pular aqui. Ok. Feito? Feito. Não é ela. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou vir para cá. Aí, esses 6... Vamos ver se eu fiz certo. Se eu coloquei aqui... O teu aqui está valendo 3, 5. É isso? 3, 4, 5. Isso mesmo. E o meu está valendo 8. É isso? 3, 7, 8. Exatamente. Então, é isso que eu vou fazer. Aí... Aí... Se isso aqui tivesse adjacente, eu podia trazer para reforçar. Mas, de qualquer forma, eu não ia conseguir. Eu não tenho nenhuma carta para defender. Então, o que acontece? Essa minha defesa, eu posso mover para algum lugar. Ela não morre, tá? Esse cara vai para a sua área. Foi capturado o seu. Teu disco eu te devolvo. E aí... O disco você me devolve. E você põe um no lugar. E eu pego uma carta. E você pega uma carta. Vou pegar uma fechada. Beleza. Agora... Agora você me pegou, de jeito jeito. É... Nossa, o que eu ia fazer mesmo? Ah, tá. Eu vou pular aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então, então, tá. Pulou ali. Virou dois. Vou colocar. Aqui, pego duas energias. Opa! Foi uma mais aqui, peraí. Duas energias. Uhum. Beleza. Só isso? Só isso. Então... Posso fazer. Posso fazer. Uhum. Amarelo. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular esse roxo pra cá. Ele vira um. Aí eu posso usar esse amarelo três. Eu vou dar o trigger de fim de era aqui. E aí eu posso pegar um até três aqui, né? Pode. Eu vou pegar... Deixa eu ver aqui. O que eu tenho aberto? Eu vou pegar esse cara e vou botar aqui. E eu ganho dois pontos de vitória. Finalmente. Uhum. Tá. Joguei. Joguei? Deixa eu ver se não vai dar mais. É. 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 Deixa eu ver. Eu faço. Agora eu vou dispensar aqui. O que é melhor que eu tenho que fazer? Pode ser. Eu vou pular aqui com o roxo. E vira um com dois. E aí eu vou pegar esse três aqui. Posso pegar uma tecnologia de até nível três. Certo? Ah, na verdade. Agora que eu ratiei, né? Eu poderia ter pego até nível cinco. Ah, sim. Verdade. Quer voltar? Pode voltar. Não tem problema, não. Eu acho que eu vou voltar. Porque se eu não... Essas branquinhas eu tenho que botar no tabuleiro pra poder acionar, né? Isso. Exatamente. Ganho mais pontos, né? Aquela... Pena que eu não posso pegar nada. Bom, aquilo ali me dá evolução de graça. É isso? Essa aqui? Essa te dá evolução de graça. Ah, então vai ser essa mesmo. Tá? E aí eu ando mais dois, né? Porque eu tinha dado dois. E aí eu ando mais dois. Exato. Desculpa. Feito. Opa. Peraí. Desci uma carta sem querer aqui. Tá bom. Então, eu joguei aqui o três, né? Posso... Eu posso até o nível... E eu vou... Eu vou fazer isso que você... Você ia fazer aqui, ó. Vou andar dois pra ti, né? Uhum. Beleza. Ok. Acabou a era, né? Acabou a era. Aí, vamos lá. Vamos às verificações. Primeiro, a carta... Eu tenho uma carta aqui que vai... Duas madeiras, duas pedras e dois ouros. Então, duas pedras, duas madeiras e dois ouros. Tá. Certo? Uhum. A gente paga agora... Ah, aqui, ó. Você não andou cinco pontos de vitória. Você chegou no máximo aqui, ó. Ah, mano. Eu tô no sete, eu vou pro doze. Isso. Tá. Então, eu tenho esses descontos tudo aqui, isso? Você tem tudo isso de desconto. Então, teria que pagar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você tem exatamente sete, né? Uhum. Beleza. Então, beleza. Não pagou nada. Eu não pago nada por causa do meu roxinho lá. Ah, é verdade. Agora, a gente pontua por terrenos. Eu vou começar por você, tá? Tá. Então, esse terreno aqui tem quatro de força, mais dois de força, seis. Então, você pontua seis pontos. Eu vou pra dezoito. Tá. Aqui, você pontua três pontos de vitória por carta fixa baixada. Você tem três cartas. Então, pontua nove. Ah, não. Agora que eu me dei conta, eu ia ter baixado mais cartas só pra ganhar esses pontos. Uhum. E aqui, eu ganho um por energia. Eu tenho seis, é isso? Dez. Isso. Opa, tem dois. Bom, agora é tu. Bom, agora sou eu. Então, aqui eu pontuo dois pontos de vitória por tecnologia. Eu tenho uma, duas, três. Mais duas lá embaixo, quatro, cinco. E mais uma aqui no azul, seis. Doze. Então, seis vezes três. Doze. Vezes dois? Ou vezes três? Vezes dois, né? Vezes quatro. Ah, pegou. Vezes dois. Vai pra trinta e seis. Isso. Um ponto de vitória por madeira. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco madeiras. Então, tá em trinta e seis. Vai quarenta e um. Uhum. E aí, eu ponto cinco por cada kitzinho que eu fizer aqui, ó. Então, eu tenho três kits. Tem três energias, consegue fazer três kits. Cada kit vale cinco. Ah, tu fez quinze pontos nisso? Quinze pontos nisso aqui. Cinco, dez, quinze. Eita, foi longe. É, aqui, né? Não, não, não. Tu tava no... Tu tava um pra frente mesmo. Ah, ok. Tá bom. Tá bom. Ah, agora a gente pontua por nave. Eu tenho três. Beleza. Você anda dois e eu ando quatro. Isso. Um, dois, três, quatro. Você andou dois já? Já. Beleza. As tecnologias ficam mais baratas. Aqui, abre mais uma. Opa, aqui, na verdade... Peraí, peraí. Essa daqui vem pra cá. E vamos para a última era. Cada um pega duas cartas, né? Eu vou pegar a fechada. Tira os dados aí. Isso. Opa. Fiz alguma coisa errada aqui. Eu não selecionei todas. Fizemos do jeito mais difícil. É. Tudo bem. Tu pegou a fechada. Eu vou pegar a fechada. Peguei uma fechada. Ok. Peguei uma fechada de novo. Eu vou pegar outra fechada também. Ok. E aí, agora, como você tem mais duas evoluções, você pode pegar mais duas cartas. Ah, sério? É dois mais... Aham. Eu pego duas do jeito que eu quiser? Aham. Do jeito que você quiser. Vou dar um draw em duas. Então, vou pegar duas. Fechando, tá? Uhum. Tá. Beleza. É isso. E aí, começa a última era. Ok. Eu vou jogar esse dado azul pra cá. Ele vira um 3. Eu ganhei uma evolução, é isso? Isso. Eu vou evoluir. Esse cara da madeira. Eu ganhei um desconto de madeira, é isso? Isso, pra sair aqui. Sai daqui. Onde é que eu vou? E eu uso esse roxo aqui, né? Uhum. Onde é que eu vou com esse roxo? Você já consegue cumprir milestone. É? Uhum. Duas, inclusive. É 20 recursos. Se eu der quatro discos, eu tenho só três. O que é aquela das cartas? Ah, não, não. É o dos discos, é quando você libera os quatro discos. Ah, tá. Então eu posso ir conquistar a pontuação, é isso? Pode, pode. Aí eu tiro o teu dado dali. Não, não. Ele vem... O roxo, ele já vai direto pra cidade. Hum... E você coloca um terreno aqui pra dizer que você conquistou esse milestone. E qual que é o que eu posso conquistar? O de nível. Só que você precisaria colocar antes um negócio aqui. Ah, entendi. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conquistar essa pontuação aí. Então eu vou botar ele aqui na cidade. Vou mostrar como é que funciona. Ok. E aí eu ganho 15 pontos, é isso? Isso. Coloca ali pra dizer que já conquistou. E aí anda 15. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? É isso, né? Mais 10. Então, vem pra cá. Beleza. Era exatamente o que eu ia fazer agora. Muito obrigado. Bom. Ó, eu vou pular aqui com esse roxo. Ele vira um 3. E aí eu vou reforçar ali meus terreninhos. Vou reforçar aqui, ó. Sou eu? Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu tinha pensado em fazer outra coisa. Como é que eu vou fazer agora? 3, 3, 3. Não precisava de outra coisa. Não, mas o ouro tá ok. É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. Esse cara vira um 3. Isso aqui é uma coisa que o cara tem que prestar atenção. Eu venho pra cá com esse 3. Eu venho aqui. Eu ganharia 3 ouros. Eu nem vou usar os ouros, tá? Porque eu vou evoluir aqui. Tá bom. Então, eu vou botar onde? Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Beleza. Rapaz, agora... Pera aí, Brady. Eu vou botar aqui. Tá. Aqui? Tá. Beleza. Agora... Tá cheio de roxo. Posso ir, né? Uhum. Tá. Eu vou... Eu vou pular com esse... Aqui, vira 2. Este roxo aqui. Eu vou matar... Sua carta aí. Ah, não. De ficar evoluindo aqui. Me cansei dela. Ah, eu vou fazer assim, tá? Isso aí, ó? Beleza. Aham. Ah, peraí. Eu vou evoluir também, tá? Eu vou pegar essas duas madeiras aqui, ó. Vou gastar elas. E... Eu tenho um desconto de mais uma madeira, né? Então, são só duas. Eu vou ler aqui, ó. Isso aqui... Ah, eu rateei, hein? Eu podia ter evoluído ainda na outra. Mais uma vez. Antes de perder a carta. Uhum. Ah, não. Eu evoluí, né? Não lembro. Alguma coisa eu fiz. Evoluí, evoluí. Evoluí aqui, ó. Isso. Ah, mas por favor. Esses de desconto. É. Ah, então sou eu, né? Vou fazer o seguinte. Eu gastei os ouro tudo ali. Ah, eu evoluí, na verdade. Sou eu. O que eu vou fazer? Vou dar aquele cara lá pra aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Enfim, pra cá. Esse cara aqui vira três, né? Ah, não. Mentira. Esse cara vira dois. Aí eu dei a ficha embaixo. Aí eu evoluo mais um. Isso. Que eu vou evoluir. Eu vou evoluir. Eu vou evoluir esse cara aqui. Tá bom. Vou botar ele aqui. Evoluindo esse cara. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu tenho desconto. Eu posso evoluir com duas madeiras aqui, né? Pode. Ah, deixa eu olhar minha mão, né? Mas eu tenho desconto com uma madeira. Arriscado isso. Mas vamos lá. Eu vou ficar sem madeira. Aí. Eu evoluo mais esse cara aqui. Eu vou colocar... Beleza? E aí ganhou mais cinco poucos de vitória. Pra cá. Caramba, agora... Agora o bicho pegou, hein? Eu vou... Eu vou pular aqui. Ah, não. É aqui, ó. Eu vou pular aqui. Aqui viram dois. Certo? Aí com este um aqui. Eu vou pegar essas pedras aqui, ó. Tá. Beleza. Eu vou pular aqui. Ok. Sou eu? Uhum. O que eu vou fazer aqui? Não, tá. Eu vou lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vamos ver quanto é que precisa pular. Precisa de dois. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou vir pra cá com este cara aqui. Ele vira um quatro. Eu posso usar esse dois aqui, né? Uhum. Esse dois eu vou botar aqui. Eu ganho cinco energias. É isso? Isso. Tá. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma carta aqui, ó. Essa carta aqui. Eu tenho desconto de uma pedra. Eu preciso baixar só três energias. É isso? Pra pagar ela. Uhum. Uhum. Então, vou devolver três energias pra baixar essa carta aqui. Me dá mais um desconto em pedra. Boa. Yes. Parece que tem dois descontos em pedra. É isso? Uhum. Eu vou gastar três pedras pra subir esse aqui de energia. Aliás, desculpa. Não, 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 não. Não é isso, não. Vou voltar, tá? Uhum. Claro. Eu quero gastar duas madeiras. Eu tenho desconto de uma, né? Pra subir de maneira do exército. Exato. Eu vou andar cinco pra ti aqui, então. Ok. E aí, eu vou pular este roxo aqui. Vou tirar três. Ah, tu deu o pulo do gato em mim, rapaz. E aí, eu vou... Tu tem que tirar ele dali, só o... Eu queria pegar esses 15 pontos. Eu fiz pensando nisso. Boa, boa. É, eu vi que seria pra lá. Tu só tem que botar esse aqui. Ah, eu acho que tu não botou ainda no tabuleiro. Ah, sim, sim. Ok, ok. Vou pôr... Vou pôr aqui. Então, peraí, 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 peraí. Eu queria esses 15 pontos pra ter chance. Eu vou pôr aqui. Cinco, dez, cinco. Mas se você... Você consegue ir pra lá e você ganha dez pontos. Aí fica só... Só fica do cinco de déficit. Sim. Ah, é verdade. Tá. É, eu acho que... Eu preciso ser o quê lá? Desce mais carta também, as pontuações de carta dão muito ponto. É, isso aqui eu tô olhando agora. Deixa eu cansar aqui o que eu posso fazer. Quatro. Interessante. É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou garantir esses dez pontos. Tá. Pois é, mas eu tô desperdiçando um dado alto. Porque lá precisa ser só um dado um, né? Pode ser um dado um. Ó, tem um quadrante de acabar com uma cor também, ó. Que você tá pertinho de fazer. Pois é, eu tava... É, mais ou menos, né? Não, o que tem que fazer no quadrante? É, o azul. Quando acabar, uma cor sua. Ah, tem que matar uma cor. Porra. Achei que era... É. Então, o seu azul aí. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou vir pra cá com esse aqui, que ele vai subir pra três daí. Esse aqui eu vou usar pra ganhar os dez pontos. Beleza. Aí, daqui, vem pra cá. Isso. Isso aí. Perfeito. Ah, não. Tem que eu vou baixar uma carta. Pelo que eu entendi, essa carta aqui, eu preciso ter uma nave, uma madeira e uma pedra. Isso? Vou baixar. Uma nave, aí você gasta uma das suas naves. Ah, eu tenho que descartar ela. Exato. Bom, no atual momento, vale a pena. Mas você entendeu o que que é, né? Sim, eu posso... Suporte aéreo? Sim, eu posso ir em lugares não adjacentes. Sim. Estou eu, né? Uhum. Eu vou... Vou pular esse... Esse cara aqui. Vou pular esse cara aqui. Aí, eu tive um, dois. E ele vem aqui nessa madeira e pega três madeiras. Uma, duas, três madeiras. É isso? Uhum. Tá. Muito bem. Tá. É, pois é, tá feia a coisa aqui, mas eu acho que vou fazer um negócio aqui. Se eu mexer esse preto aqui, ele vira um três, é isso? Uhum. Ainda? E agora... Isso. Ah tá, eu não tô acionando, eu só tô mexendo aí. O que que são essas outras ações aqui? Eu trago dados de volta do planeta? Não, você envia três dados pro planeta, envia três dados e aqui envia dois dados. Ah, isso aí adianta, né? O jogo. Adianta o jogo. E eu ganho uma evolução. Tô perdendo, né? Margem, compensação. Uma chance ali. Tô pensando. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa aqui, vou fazer uma evolução, pra ganhar mais pontos. Tá bom. Vou pegar essa daqui. Uhum. Vou colocar... Vou colocar aqui. Isso, eu mando dois dados pra lá, é isso? Isso, e aí você ganha cinco contos de vitória também, tá? Ah, eu vou mandar esse, cara. Então, no 65, você vai por 70. Eu vou mandar também... Esse cara aqui. Beleza. Legal. Beleza. Hum, hum, hum... Preciso acelerar esse jogo pra mim. Então, você vai me alcançar. Eu vou pular com esse roxo aqui. Ele... Ah, não, peraí. Não, não vou fazer isso, não. Eu vou pular com esse dois aqui, ó. Ele vai virar um três. Um. E aí, com esse um roxo, eu vou pegar essa... Ah, droga, não dá. Maior estão de quadrante. Eu ia pegar maior estão de quadrante, mas não dá, ó. Porque eu não tive aqui ainda. E aí, aqui não dá também, porque é um dado de um. Precisa ser um dado de dois. Isso. Rapaz. Caraca. Então, peraí. Então, volta aqui, vira dois de novo. Então, eu vou... Eu vou fazer o contrário. Vou pular aqui. Aqui vira dois. E aí, aqui eu vou... Vou adiantar o final do jogo aqui, ó. Vem aqui. E aí, preciso mandar três caras pro meu planeta. Eu mando esse. Mando este. E mando este. E aí, eu consigo uma evolução. Que vai ser... Desculpa, de... Vai ser essa aqui, ó. Só pra garantir. Vai que você tira minha barba dali? Ah, tu acha que eu faria isso? Vou ser bem sincero. É a jogada que eu tinha pensado. Olha só. E pra eu não ter que gastar energia também. É o que eu vou fazer. Eu tinha que pensar nisso. Se não tem alguma coisa que me dá ponto... Ah, não. Mas tem coisa que me dá ponto mais lá. Porque se eu... É. Tem que pensar. Porque, na verdade, o... As energias... É... Não é tanto ponto, né? Eu vou fazer diferente. Vou fazer o seguinte. É... Como é que eu faço pra liderar esse cara aqui? Bom, ali... Aqui eu vou ganhar aqueles 15 pontos lá. Isso sim. É mais negócio pra mim. Pode ser um dado 1? Pode ser um dado 1? Então eu vou... Fazer qual o dado. Fazer esse dado aqui. Ele vira 2. Esse 1 aqui... Eu mando pra cidade. E aí, como eu eliminei os azuis, né? Eu posso aqui... 15 pontos. 15 pontos. 15 pontos. Ele passou, hein? Tá. Beleza. O jogo fica mais acelerado no fim, né? Me pareceu. Sim. Mas ele ficou mais acelerado no fim. Porque a gente segurou a era mais. Então ele compensa na terceira era. É... Entendeu? Porque o que que acontece? Essas áreas aqui do tabuleiro. Você manda muito dado. Pra lá. E também os milestones também... Você tem que ficar mandando dado, né? Então dá uma aceleradinha mesmo. É... Cara... Eu vou... Eu vou pro tudo ou nada. Eu vou pro tudo ou nada. Eu vou pular aqui. Vira um 2. Aí eu venho com esse 2 aqui. E vou te atacar. 5, 10, 15... É... Acho que aqui é um bom lugar, hein? Só que eu tenho... 4, 5, 6... Não dá pra te atacar ali. Cara... Ah... Não, dá sim. Não, eu vou te atacar aqui, ó. As energias. Então eu te ataquei com esse. Vou trazer um pra cá e um pra cá. Então tu tá com... Eu só posso trazer um, tá? Tá. De cada local. Então tá... A gente tem os bônus iguais ali, né? Então... Os bônus estão iguais. Então eu tô te atacando 4 a 3. Você tem que descer... Se for descer carta. Desci essa aqui, ó. Ela sai de graça pra mim, por acaso. Porque eu tenho os descontos de pedra. Tá. Ok. Sai de graça ou não sai? Eu vou... Sai, sai de graça. Deixa ela aqui, ó. Ah, tá. Pra gente... Pra gente... Pra gente... Pra gente... Nas contagens. Opa. Vou pegar ela aqui. Opa. Tá, vai lá. Tá. Então você tá com... 3, 4, 5. Eu tenho 4. Certo? Uhum. Eu vou... Essa daqui também tem desconto nela. E aí eu vou trazer esse dado de 2 aqui, ó. Ah, tu pode. Quanto é que ficou? É, eu posso 1 de cada área, entendeu? Uhum. Então aqui ficou 4, 5, 6, 7. E você tem... É, 7, né? Eu tô zerando lá, né? E aqui você tem 3, 4, 5. E empate de quem? Empate é seu. Você consegue trazer esse cara aqui, ó. Eu não tinha pensado nisso. Eu posso levar aquele ali, né? Tô pensando... Isso aqui vai me dar ponto. Quantas energias que tem. Não, é. Eu vou levar. Vou levar o dado. Beleza. Então você captura um dado. Um dado. E dá o trigger de fim de era, inclusive. O outro dado eu perco um. E ele volta. Uhum. E aí esses caras, quando eu não perco, eles voltam também. Tá. E o jogo acaba agora? E o jogo vai ter mais uma rodada, porque como você que iniciou o trigger, e era a minha vez, ainda tem mais uma rodada. Entendi. Então, cara, eu vou... Você joga aí, aí eu jogo. Eu vou tudo ou nada também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. Os caras viram dois. E aí eu vou te atacar aqui. Uh, rapaz. Eu tenho três. Tu tem quatro, certo? Certo. Só que eu vou baixar. Eu baixo a carta agora ou eu espero tu? Você baixa... É, você precisa me vencer primeiro. Aí eu decido o que eu vou fazer. Estou com cinco lá. Eita! Nossa, você tinha muita coisa ainda pra defender ainda. Tá bom. Você tá com cinco, eu tô com três, certo? Quatro. Tem dois dados teu ali. Ah, tá. Eu tô com quatro, então eu vou trazer um aqui, ó, pra defender. Cinco a cinco. Eu vou baixar mais essa carta aqui, então. Hum... Agora você me ferrou. Tá bom. Beleza. Você ganhou. Ganhei. Olha aí, ó. Aí você mata o dado meu, escolhe qual dado você quer matar. Tá, vou matar esse aqui. Ok. Esse vem pra cá. E esse vem pra cá. E esse disco sai e entra o meu. Eu tenho esse disco, exato. E entra o seu aí. Um recurso qualquer? E aí você ganhou um recurso qualquer. Bom, vou pegar a energia aqui, a energia tá bom. E a tu. Caramba, você me ferrou agora, hein? Ah... Eu vou... Vou focar em pontuação. Deixa eu ver se eu não consigo... Ah, rapaz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois... Sua ficha de pontuação? Ela sumiu do tabuleiro? Não sumiu? Ou ela tá embaixo da tua? Qual? Eu acho que eu tava em oito. Ah, sua ficha... Ah, é isso mesmo. Você tava em oitenta e cinco. Bom. Sei lá. Será que a gente jogou um vídeo sem querer? Pode ser. Ou eu botei ali em algum lugar errado. Ó, só pra gente não se perder, é... Ah, se bem que você não vai conseguir fazer mais nada, né? Pode usar isso aqui, né? Isso, é. Tá, beleza. Eu vou só jogar fora de novo aqui esse monte de coisa aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum milestone. Opa, consigo. Claro. Se eu consigo algum que você não... Que eu possa pontuar mais. É, tu consegue dos discos lá, né? Sim. É, eu vou ter que fazer dos discos mesmo. Então, aqui vira um três. Aqui, eu... Trago pra cá. Opa. E aí, aqui... Vem pra cá. E aí, eu ponto 10, certo? Isso. Então, de 80, eu vou pra 90. Ah, não ficou tão bem. E... É... E... É... Eu quero descer mais uma... Mais uma cartinha aqui, ó. Que é essa daqui, ó. Ah, não, 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 não. Não, não quero descer nada. Não? Não. Acabou. Acabou, então. Ah, não, peraí. Você tomou esse lugar de mim. Não, não, vou descer sim. Ah, tá. Então, eu vou descer isso aqui, ó. Tu ganha mais recusão. Então, eu gasto... Dois... Duas energias. E gasto... Duas madeiras. Ah, é... É... Três pedras, né? É duas, tu tem desconto? Não, tu não tem. É três. Eu não tenho, não tenho, né? Três. Duas pedras. Beleza. E agora, vamos para as contagens. Primeira coisa. A gente faz as cartas aqui, né? Então... Eu não tenho. Então, tenho... Eu ganho quatro madeiras, quatro pedras e quatro ouros. Então, quatro madeiras... Peguei as pedras. Quatro pedras. Ah. Eu boto a mão de volta. Vai lá. Vou pegar o ouro. Beleza. E quatro ouros. Beleza. A gente paga agora a comida? Nenhum precisa pagar? Não. É, não. Porque você tem os descontos. Ah, não. Mas é comida pra caramba. Pera aí. Vamos ver. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito comidas. Ah, você paga uma comida. Uma energia. Uma energia. E tu não paga porque tu tem aquele poder lá. Exatamente. E agora vamos... Contagem de... Agora eu vamos ver. Então, vamos... Quer começar com quem? Pode ser. Contigo. Vai lá. Tá bom. Então, eu ganhei um ponto de vitória por madeira. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito madeiras. Oito. Então, tu tá aqui em 90. Vai pra 98. Ok. E eu ganho dois pontos de vitória por tecnologia. Então, eu tenho uma, duas, três... Quatro, cinco... Seis, sete. Tecnologia. Tá, então tu vai pra 112. E agora você. Esse primeiro aqui me dá três por carta. Eu tenho três cartas. Me dá nove pontos. Então, eu vou pra 94. Esse aqui me dá um por energia. Eu tenho três, seis, oito energias. Com 94, eu vou pra 102. E esse aqui no fim me deu só dois mais quatro, seis pontos. É isso? Que eu tirei os dados dali no fim, né? Ah, verdade. Sim, sim. É, eu tirei uma pra conquistar mais coisa. E aí, cinco pontos de vitória por sete de madeira, pedra, ouro e... Caramba, cara. Não, mas a intenção dessa jogada era tirar ponto de ti, ó. Então, eu não ia fazer muito ponto. É, eu ia fazer bastante coisa aqui. É. A intenção da jogada foi mais tirar ponto de ti do que fazer. E agora a gente pontua por nave, né? Ah, eu tenho só uma. Eu só tenho uma. Eu tenho três. Eu tenho três, ando quatro. Um, dois, três, quatro. Tá. Ah, e é isso. É isso. Aí aqui o resto da... O resto não conta na última rodada, porque é reposição. Ah, exatamente. Tá bom, foi quanto? Foi 109 a 116. Pra quem começou mal, me lembro. Foi. Foi. É, eu comecei abrindo vantagem, aí você virou de mim, aí eu consegui no final. Cara, muito bom, muito legal. Na verdade, esse esqueminha aqui do tabuleirinho parecido com o do Resta 1, quebra uma mufa, porque tem que pensar no movimento futuro dos dados, onde tu vai colocar. Sim. Muito bom. Sim, é um jogo que você tem que pensar a curto, médio e longo prazo, né? Não tem jeito, senão... É, e a máquina vai funcionando, né? Aquela carta, aquela tecnologia que tu demorou pra me tirar, ela que me salvou o jogo ali. Que aí eu fui evoluindo. Foi. Consegui adiantar mais as coisas. Sim, com certeza. Ah, muito bacana, muito bacana mesmo. Tu... O que dá? Tu tá pensando ele aí? 14 e mais? É, 14 e mais. 14 e mais. Eu acho que... E abaixo disso, eu acho que ele é um pouco complexo demais, né? Pra... Pra assimilar tudo, né? Sim. Ah, mas muito legal, meu jogo tá... Tá bacana aqui. Tem muita coisa pra... Pra explorar nele que eu senti. Eu meio que quis dar um pulo do gato ali no final, que eu tentei adiantar aqui o fim do jogo. Na esperança de te comer essas pontuações aqui e tentar fazer. Quase deu certo. Quase. Foi por um pouco. Aquela ali, ó, que tu me fez, ó. Aquela hora que tu pegou esse Mind Stone aqui dos 15 pontos. Que tu ficou de olho, tu evoluiu. Eu disse, ah, ele não tem ainda nenhum no máximo. Aí tu conseguiu botar no máximo. Aquilo ali mudou o jogo, ó. Tu tira 5 de ti e bota 5 pra mim. Tinha pra cá. É, mas dois pontinhos que você fizesse já... Já ganhava. Eu ia pra 14, mas tu volta 5, né? Eu ia pra 14. Você não tinha nenhuma carta pra baixar? Mais carta pra baixar? Não, eu tinha uma carta. Eu tava louco que tu largasse mais uma carta. Porque eu queria usar assim. Ah, mas eu não ia poder usar. Ah, cara. É, não, mas eu perguntei mais por conta da pontuação. Porque você pontuava 3 por carta baixada, né? Sabe que eu tentei... Uma hora até pensei em pegar essas cartas aqui, como eu já tava com desconto, pra baixar ela só fazer ponto. Mas eu não tava conseguindo madeira. Então eu vi que não ia fazer isso. Deixa eu passar pra outra tela aqui. Deixa eu ver o que eu... Muito bom o jogo, cara. Parabéns, hein? Legal. Muito bacana. Valeu. Quero ver ele na mesa ali, o cara mexendo os dados ali, quebrando a mufa. Deve ser bom mesmo. É. Legal, legal. É, a ideia da mesa é ter um board duplo, né? Pra os dados ficarem encaixadinhos, que senão vai ser uma loucura. Ah, sim. É bom. Então a ideia é ficar com os dados encaixadinhos ali e tudo mais. É, aqui a gente tem o magnético ali do coisa, fica tranquilo, né? O pessoal vai começar a bater. Sim, exato. É uma ideia boa mesmo, tem esse board assim. Cara, o Daniel, valeu mesmo, brigadão. Então, com esse gameplay, pessoal, que esse é o jogo, queimei uma mufa aqui em certos momentos. Deu duas horas e pouco. Obviamente, deu duas horas por causa do tempo utopia, né, pessoal? Que a gente demora mais ali, né? Tem só uma mão. Não tem duas. Eu tenho que ficar mexendo a tela também. Às vezes eu tenho que ficar filmando o que o Daniel está fazendo para não perder ali a gravação. Mas acho que ficou show de bola. Isso aí é muito bom. Parabéns, viu? Legal, obrigado. Obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar. Capaz, prazer. E quem quiser jogar... Quem quiser jogar, então, do pau. Isso aí. Eu vou estar lá na Spiel Digital. Então, o jogo vai estar aberto para o pessoal jogar. Esse e o Boteco, que é outro jogo que eu estou levando. É mais um party game para ficar em dupla. Ele é bem legal também. Mas é outra pegada. É mais trucão, assim, sabe? Ah, sim, sim. Um outro estilo de jogo. Para brincar. Exato. E os dois vão estar lá na Spiel. E eu vou deixar as mesas abertas para o pessoal jogar. Então, fique à vontade aí. Vejo vocês lá. Eu vou ver depois a agenda. Como é que vai sair essa transmissão aqui. Mas o pessoal também... Quando eu estiver vendo depois a Spiel, sabe? Dá para procurar o Daniel para conhecer o jogo. E achei legal também. Bem inovador isso de você ter dado. E, num momento, rolar dado. Achei bem legal. Muito bom. Ah, que bom. Que bom. Que bom que gostou. Beleza, Daniel. Valeu, cara. Até mais. Obrigado. O pessoal acompanha aí a Spiel Digital. Estamos por aí. Valeu. Um abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.